Um homem de capacete, mochila de entrega, uma moto, esse homem tá de camiseta vermelha e calça jeans, escuta que Deus me mostrava uma colisão de trânsito, esse homem faz parte da tua família, eu tô arrepiado com essa revelação, hoje é dia 3 de agosto, quinta-feira, tem um grande livramento de Deus chegando pra esse homem, escuta pelo amor de Deus, um homem que trabalha com a sua moto, é muito forte que Deus tá me mostrando, Deus me mostra, é forte, escuta pelo amor de Deus, Deus fica comigo até o final, deixa tua fé ser maior que teu medo, a tua fé vai trazer um grande livramento pra uma pessoa que você ama, já dizia que teu nome aqui que eu vou orar por você, deixa o nome de todo mundo da tua casa que eu quero orar por vocês, me siga pra revelações de Deus todos os dias, dê o coração aqui pra fortalecer o engajamento, tem uma pessoa que entrou nessa revelação que Deus tá dizendo, a tua oração vai ser o motivo de um grande livramento de Deus na vida de um rapaz, tá, esse rapaz ele vive na rua andando de moto, ele trabalha como motoboy, me revela a Deus, e eu vejo um dia que esse homem tá com uma mala, sabe, essas bolsas como se fosse de aplicativos de deliveries, e ele tá ali com um capacete, uma camiseta vermelha, cor bordô escuro, vermelho escuro, esse homem vai tá de calça jeans, e eu vejo uma colisão, é um dia meio nublado, só que não é nem esse motivo, eu vejo algo na pista, algo na rua, assim, uma, é como se fosse uma poça de óleo, escuta isso daqui, e eu via uma colisão, eu via um acidente gravíssimo acontecer, né, de arrepiar o corpo todo, e esse motociclista estaria envolvido, é muito forte o que Deus tá me mostrando, só que Deus tá dizendo que agosto é o mês que é marcado por livramento da parte de Deus pra tua família, porque o inimigo vai tentar de toda maneira, gerar dano, causar dor, gerar tristeza, labargue-me de raça e a súbria, diz o Senhor, mas eu, teu Deus, tô indo na tua frente agora, eu tô repreendendo o espírito maligno do acidente, eu tô repreendendo todo o obstáculo maligno, toda a seta, todo o empecilho, todo o embaraço tá sendo neutralizado através do poder que há em Cristo Jesus agora, é muito forte essa revelação, era pra ter choro, era, assim, pra ter, sabe, luta, eu vejo algo muito triste acontecendo, algo muito ruim acontecendo, mas quando Deus avisa, Deus dá o livramento, e esse vídeo chegando na Tofoiu, no dia, no dia 3 de agosto, uma quinta-feira não é por um acaso, é Deus se revelando pra você de um grande livramento que estava pra acontecer, talvez esse rapaz não veja esse conteúdo, não veja esse vídeo, mas esse vídeo precisa chegar até ele urgente, se não chegar até ele, a oração nossa precisa chegar até ele, porque eu vejo agora no mês de agosto, enquanto ele trabalha como delivery, ele com uma roupa específica, eu vi uma camiseta vermelha, quando esse rapaz, ele tá na rua, ele se envolve em um acidente, como se fosse uma pista com sujeiras, com resíduos de óleo, a moto dele deslizando, ele entrando debaixo de uma carreta, Jesus, que coisa horrível, só que há um grande livramento, eu tô vendo Deus te colocando, designando, pondo anjos de livramento ao redor dessa motocicleta, através da nossa oração, a maldição tá sendo neutralizada, querem pôr terra agora em nome de Jesus Cristo,